Tira o lanço da Silva que ajeita de cabeça para Cristiano, olha aí, desperdiçado. Da Silva, passa para Cristiano que invade a área e chuta a esquerda do gol, tute, olha aí. Perigo, hein? É, Vitor Uva encontra Brazão que domina e chuta a porta. A bola do Cristiano desvia na defesa e sai. E agora aí, Menezes na cobrança de falta, a bola vai para fora. A cobrança de falta agora para o Confiança. Da Silva cobra e tute, segura a firme, tute, está o gol contra a gruta. Segundo tempo, dando o passo de Léo para Vitor Uva, que domina e chuta para fora. Gilberto passa para Brazão que se livra de Gonçalves e chuta, arrastando a trave de Fábio Noronha. Dendé toca para Joel, que se livra da marcação e enche o pé para a grande defesa de Fábio Noronha. Alex Oliveira tenta na cobrança de falta, a Magura para fora. Para os 46, Alex Oliveira levanta a bola na aula e o Confiança faz uma raiva para a paga. Vendo o favor de 5 e Valsun salva com a mão. A gente vai jogar de cúpula esse lance. Contra-ataque do Confiança, Silo avança e toca para Cacique. Tudo salvo, tricolores. O confiança é um dos lados de Confiança, é um dos lados de Fábio Noronha. O único ponto daquele penaltino é o que um 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 penaltino. O penaltino é o que? Como é que você consegue dormir com o penaltino? Então dá licença, você quer estar certo? Você quer estar certo? Tchau, tchau.